Vamos falar sobre a Rádio Câmara lá de Vitória da Conquista. Que legal essa notícia, gente. Olha só. Rádio Câmara FM oficializa nesta semana a sua operação em Vitória da Conquista Bahia. A Rádio Câmara FM 90.3 de Vitória da Conquista já anunciou a sua data de inauguração no Centro-Sul Baiano. A cerimônia está prevista para acontecer na próxima quinta-feira, dia 13 de novembro. Apesar disso, a nova emissora já iniciou no início deste mês. Sua transmissão em caráter experimental. A Rádio Câmara FM chega em mais uma região brasileira. Após um breve período operando em caráter experimental, a marca será inaugurada na quinta-feira, dia 13 de novembro, às 9 da manhã, durante solenidade a ser realizada no Memorial da Câmara. Abre aspas, a 90.3 FM conta com o Estúdio Moderno e uma equipe de profissionais prontos para levar aos ouvintes as notícias que interessam a comunidade. E as ações de interesse público que acontecem no Poder Legislativo, incluindo a transmissão ao vivo de sessões e audiências públicas. Fecha aspas, traço, contou aí o presidente da Câmara, Luiz Carlos Dudi. Em Vitória da Conquista, a Rádio Câmara terá programação voltada para a divulgação das ações de interesse público que acontecem no Poder Legislativo, incluindo a transmissão ao vivo das ações de audiências públicas. A emissora estará instalada no primeiro andar da sede da Câmara Municipal do município e conta com uma moderna estrutura operacional. Então, tá aí, parabéns para a Rádio Câmara FM, para os seus profissionais, seus colaboradores, tá certo? E que esteja muito sucesso aí na frequência 90.3 no Sul Baiano, Vitória da Conquista, Bahia. E a notícia completa é tudoradio.com.br